Música Capitando o sinal da torre de reconhecimento, estará ativo em breve. Atenção. Temos atividade limita. Ações de reconhecimento online. Reúnam-se comigo. Reúnam-se comigo. Obrigado. Obrigado. Estão atirando, estão atirando. Estou sob o corpo pesado. Não sabe o que é. Granada, toma isso. Alva batida. Alva batida. Ei, estou colocando uma mina aqui. Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Enviando o drone. Estão atirando em mim. Estão atirando, mas que porra. Inimigo abatido. Não é tão grave. Puta que pariu. Pessoal, estou posicionando uma mina. Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho.